Eu vou te dar o prazer de começar o episódio, Jô Torei. Oi! Nossa, não, esquece. O último episódio a gente tava aqui no... A gente tinha essa caverna elétrica aqui, ó. A gente tava aqui lutando com um dono aqui do... da equipe galáctica. Eu tenho teoria ordem. Então, gente. Batalhas pela frente. Eu tenho uma teoria que eu vou jogar aqui, mas eu não sei se vai acontecer. Eu tô achando que existe a possibilidade de no Anime Friends que vai chegar aí no meio do ano uma certa pessoa vir. A Rika Matsumoto. A Rika Matsumoto. Eu tô achando... Por quê? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Por quê? O que eu tô pensando. É, agora o Anime Friends vai fazer 20 anos, né? Então, eles tão fazendo um negócio especial e, realmente, eles tão indo atrás de algumas... Eu tenho quantos anos. Ó o outro. Eles, realmente, tão indo atrás de algumas pessoas pra trazer, tipo... Porque, assim, o AF caiu bastante com o tempo, né? Venhamos e convenhamos. Eles sempre tentam trazer uma pessoa internacional, tal, mas, assim... Mas é que, tipo, naquela época o preço também de entrada era bem menor. Tem a questão, né? Que Pokémon com o Ash acabou, né? Agora. Acabou! É recente. Acabou! Aí, o que que acontece? Esse era pra ter episódio de Pokémon. Não teve, porque acabou com o Ash. Só vai começar no meio de abril, agora, o outro. E... mas teve um especial com algumas músicas de Pokémon. Falava alguma coisinha e cantava uma das músicas. Aí, o que aconteceu? É que eu não peguei essa parte. Porque eu acordei e fui tentar conectar, mas tava muito ruim, não tava conectando. Aí, quando eu conectei, a Rika Matsumoto tava terminando de cantar a música. Já tava bom. Mas, eu tava vendo o comentário das pessoas. E as pessoas tava comentando, assim... A Rika Matsumoto já veio no Brasil? A pessoa falou, ah, em 2012, como ela falou, tal. Então, eu não peguei muito, assim. Mas, provavelmente, foi feita alguma pergunta pra ela, lá. Tipo, sei lá, você deve viajar do mundo, assim. Quais lugares você foi e tal. E, pelo jeito, ela citou o Brasil. Tava uns comentários, assim. Só que eu não vi essa parte do vídeo. Eu só vi o pessoal comentando. Aí, eu tô meio que, assim, pelos comentários das pessoas. Eu tô meio que tentando entender, assim, né? O que aconteceu. E aí, eu já fiquei meio assim. Que eu falei, peraí. Ela lembrou do Brasil. Falou do Brasil. Que tinha... Porque, realmente, faz, tipo, 11 anos, né? 10, né? Assim, que ela não vem. Aí, eu fiquei meio assim. Hum, vai ter o AF agora. De tantos países que ela falou. Ela poderia falar, ela falou, justamente, do Brasil. Ficou uma coisa meio assim. Porque eles já anunciaram, tipo, as principais bandas que vêm internacional pra cantar nos dias, né? Mas... O que acontece? Eles não tão falando de forma nenhuma do domingo ainda. E o domingo é o encerramento. Que, geralmente, a pessoa mais importante ou a banda mais importante se apresenta no domingo. Só que, se vier a Rika Matsumoto, eu acredito que ela venha em parceria com alguma outra banda. Porque a Rika Matsumoto vai cantar o quê? Pokémon e acabou, não vai? Assim, o show tem que rolar. Aí, eu tô jogando aqui, porque se anunciarem... Nossa! Tipo, eu acertei. Você viu primeiro aqui. Mas eu não sei. Mas eu tô achando que eles... No mínimo, eles devem ter entrado em contato com a Rika Matsumoto. Porque, assim, mano, com Pokémon acabando com o Ash, não tinha ninguém melhor pra eles trazer do que a Rika. É, essa é uma boa, né? Entende? Tipo, assim... E, querendo ou não, é... Eu acho assim, pra mim, tá minha opinião, caiu bastante, assim, a qualidade, sabe? Eventos que têm relação com o game, mangás... Enfim. Acho que a Comic Con é a única que, tipo, sempre manteve um bom nível. Mas, assim, querendo ou não, o AF ainda continua sendo o maior evento de anime da América Latina. Aí, eu tô jogando aqui e não sei. Ah, aonde você viu isso? Você viu primeiro aqui. Aonde você viu isso, Dani? Na minha cabeça. É, na minha cabeça que eu li. Eu só tô tentando, assim, entender. Então, assim... Ah, aí não tem nada, gente, tá? Não tem nada confirmado. Não tem, assim, nada de concreto. Tipo, parece que o Anime Friends entrou em contato com a Rika. Não tem nada disso, tá? Já tô avisando. Não foi a gente que... Não é fake news. Não é nada. Fake news. Eu tô colocando aqui o que eu acho que pode vir a acontecer. Coloca no título do vídeo. Você não vai saber quem eles confirmaram no Anime Friends. Você não acredita em quem eles convidaram. Muitos diferentes valores se misturam juntos e o mundo vira assim. Isso é imperdoável. Separar os pokémons das pessoas e o preto e o branco vão ficar claramente distintos. Epa! Eita! 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 Racista! Olha o stack vindo agora! Os pokémons viraram seres perfeitos. Sim, esse é o meu sonho. É o sonho que eu devo cumprir. Whitney, você tem um sonho seu? Meu sonho é se tornar mestre pokémon. Você tem um sonho. Isso é maravilhoso. Eu vou aprender que tipo de sonho você tem em batalha. É hora do duelo! É impossível pra mim vencer enquanto estou me sentindo mal de ser um treinador. Como se eu pudesse perseguir a verdade com algo tão insignificante como uma batalha. Como se isso pudesse me fazer capaz de virar amigos para um pokémon lendário. Whitney! Só estamos chegando perto da cidade de Mistralton. Bianca, você tem bons ouvidos. Eu não acredito que você ouviu a voz da Whitney dessa distância. Whitney, quem é esse treinador? Ele é o N, meu namorado. Professor Jennifer, o que você está pensando? N de namorado. Você parece não ter... é... Que palavra é essa? Nunca vi. Você não tem noção. É sobre relacionamento entre pokémons e pessoas. Pelo contexto deve ser tipo isso. Você coloca pokémons em categorias usando regras arbitrárias. E você acha que você pode entendê-los assim? Sim. A ideia de uma Pokédex me revolta. O que você tem a dizer para você? Oh, meu Deus. Parece que você não é meu grande fã. Sua opinião é compreensível. Só acontece de ser diferente da minha. Também é compreensível. Quanto a... Se as pessoas pudessem decidir por elas mesmas como se relacionar com os pokémons. Você está dizendo que eu devia apenas permitir que as pessoas pensem o que elas quiserem e tratem pokémons do jeito que elas quiserem? Não importa se o pokémon sofrer ou não. Sim. Me recuso a tolerar a existência de um mundo assim. Ai, não explode o mundo igual todos os vilão do... É, tá bom então. O cara foi embora. Bem, eu não esperava ele mudar a mente dele logo na cara assim. Mas eu espero que ele passe um pouco de tempo tentando entender como os outros se sentem. Agora eu vou lá coletar um pouco mais de data para os pokémons e as pessoas se darem melhor. Nós precisamos dar passos para aprender mais sobre eles. Eu vou com a professora Juniper. É porque eu sou agora a guarda-costas da... Vai, valeu. O Wismicote é um pokémon que a gente nunca viu que é a evolução do Kotlin, tá? Ninguém liga por isso. Ele ainda não é tipo fada porque não existe tipo fada. Todo mundo sabe que esse pokémon... Mas é isso. Ele é mais... Ele é mais... Defensivo. Ele é da 5ª geração. Você sabia que o Wismicote foi baseado no Sassiter ali? Ele usa o que? Um tornadinho para sair voando por aí. A gente já sabe, né? Tem... Tem coisa, realmente. Não é? E... Sabia que... Esses dias eu tava passando... Passou tanto tempo lá na caverna. Esses dias eu tava passando o Twitter e eu vi gente tipo... Treads sobre relatos reais de pessoas que viram o Sassiter. Chegamos na cidade de Mistralton. Próximo episódio, gente. Vamos ver quem que tem essa cidade ou não? Ginásio! Ginásio! Será que foi um ginásio? É dança do ginásio! Então... Até o próximo episódio, gente. Tchau! Tchau, tchau, gente. Fica pro próximo. O que você clicou, hein?